A milha Earhart abriu um rastro no céu e deixou uma cauda de cometa de admiração e inspiração. Sua jogada característica é cruzar casualmente o Oceano Atlântico sozinha, uma façanha que somente uma pessoa com nervos de aço poderia realizar. E como se isso não bastasse, ela fez outro feito inédito, o voo solo inaugural do Havaí Tropical para a parte continental dos Estados Unidos. No entanto, um dia, a milha desapareceu durante uma audaciosa tentativa de circundar o mundo inteiro em seu fiel avião. Apesar das buscas extensas, nem ela nem sua aeronave foram encontradas. O desaparecimento de a milha se transformou em um dos enredos mais duradouros do século XX. Agora, deixa eu te contar um pouco mais sobre a heroína da nossa história. Para começar, ela veio da pitoresca cidade de Ettingson, no Kansas. Mas o que a tornou realmente especial desde muito jovem foi o fato de que ela gostava de quebrar os moldes sociais. Ela gostava de jogar basquete e de mexer com carros. Entre suas façenhas cheias de adrenalina, a milha trabalhou como auxiliar de enfermagem em Toronto. Lá, ela começou a frequentar os campos de aviação locais, provavelmente tentando pegar algumas dicas de voo com os pilotos da área. Retornando aos Estados Unidos, a milha mergulhou na pré-medicina na Universidade de Colúmbia, mas trocou seus livros didáticos por uma jaqueta de piloto após uma emocionante viagem de avião com um piloto veterano em 1920. Esse foi o gancho. A milha ficou irreversivelmente apaixonada pelo céu. Aprender a voar não era pouca coisa, mas ela estava pronta para o desafio. Logo depois, ela se matriculou em aulas de voo. Para financiar seus sonhos de voar alto, a milha se acostumou com a terra, trabalhando como funcionária administrativa na cidade de Los Angeles. Depois de economizar e poupar, ela finalmente comprou seu próprio conjunto de asas, um avião amarelo brilhante que ela carinhosamente apelidou de Canário. Depois de seu teste de voo em 1921, ela conseguiu fazer sua primeira exibição de voo, impressionando o público em Pasadena, Califórnia. Quando se tratava de estabelecer recordes, a milha era uma mestre. Ela voou sozinha em alturas incríveis, uma façanha que nenhuma mulher havia conseguido antes naquela época. Em seguida, fez um voo transatlântico solo, aterrissando em um campo de vacas na Irlanda do Norte. Apesar de seu sucesso individual, a milha não era de ficar no centro das atenções. Ela trabalhou ativamente para trazer mais mulheres para a aviação. Para isso, foi cofundadora de uma organização dedicada à promoção de mulheres pilotos. Atualmente, esse grupo ainda defende as mulheres na aviação em 44 países. Em 1937, a milha estava ansiosa por outra aventura. Ela planejou um voo espetacular em direção ao leste ao redor do mundo, com o objetivo de ser a primeira piloto a realizar essa façanha celestial. Decolando de Oakland, na Califórnia, ela pretendia circundar o globo como um falcão circunda sua presa. Dessa vez, ela tinha um companheiro, um navegador chamado Fred Noonan. A dupla abriu uma trilha de Miami até a América do Sul, atravessando o Atlântico até a África, depois até a Índia e o Sudeste Asiático. Mas houve uma tragédia. A milha e Fred nunca chegaram a uma de suas paradas para reabastecimento na ilha Howland. Seu último contato por rádio com a guarda costeira dos Estados Unidos foi enigmático para dizer o mínimo. Depois que as autoridades americanas deram sinal verde para uma busca em massa, o mundo ficou esperando. Infelizmente, após duas semanas de suspense, a milha e Fred foram declarados perdidos no mar. Desde então, inúmeras teorias surgiram sobre o destino deles. O veredito oficial é que os dois se perderam no Oceano Pacífico. Essa teoria sugere que eles gastaram todo o combustível enquanto procuravam a ilha Howland e mergulharam no vasto oceano. Ao longo dos anos, várias expedições bem equipadas tentaram localizar os destroços perto de Howland, mas infelizmente, o oceano não está dando pistas. Há outra teoria intrigante. A hipótese da ilha Gardner. Algumas pessoas acham que a milha e Fred aterrissaram na ilha Gardner, hoje chamada Nikumaroro, na República de Kiribati, que estava muito longe de sua rota. Embora os aviões de busca tenham visto sinais de atividade recente na ilha uma semana após o desaparecimento de a milha, eles não encontraram nenhum vestígio do avião. Essa teoria, no entanto, sugere fortemente que a milha e Fred acabaram como náufragos na ilha e, por fim, encontraram seu fim lá. Algumas evidências que sustentam essa teoria incluem artefatos como um pedaço de plástico, um sapato de mulher, ferramentas improvisadas e um frasco de cosméticos da época e até mesmo alguns ossos suspeitos. Mas, apesar das expedições e dos border qualies farejadores, nenhuma prova conclusiva surgiu. Agora, o que os caranguejos do tamanho de um Godzilla tem a ver com o desaparecimento de Amelia Earhart? Acontece que essas criaturas peculiares podem ter a chave para um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Essas criaturas gigantescas, os caranguejos coqueiros, fariam você pensar duas vezes antes de considerar algo grande demais. Eles chegam a pesar 9 quilos e podem se esticar até um impressionante 1 metro e meio. Para simplificar, eles fazem seu pug comum parecer um petisco. Essa teoria nos leva de volta àquela pequena ilha no Pacífico, onde Amelia supostamente fez um pit stop, mas não deixou rastros. Niku Maroro Quando as pessoas foram procurar pistas sobre o desaparecimento da famosa aviadora, uma regra foi gravada em seus pensamentos. Cuidado com esses caranguejos monstruosos, suas pinças podem realmente te pegar. Durante o dia, nossos exploradores conseguiam se afastar facilmente dessas criaturas de cascadura. Eles encontrariam uns caranguejos descansando sob os coqueiros exuberantes, ou talvez aproveitando a brisa entre os galhos das árvores. Sim, você ouviu direito. Essas criaturas também são boas em escalar. Mas quando o sol se põe? Bem, é aí que as coisas ficam difíceis. Esses corajosos exploradores aprenderam rapidamente que dormir fora do chão era essencial, a menos que quisessem fazer uma massagem nas garras tarde da noite. Veja bem, esses caranguejos gigantes são como os atores principais dessa teoria sobre o que aconteceu com nossa heroína Arhart e seu navegador. De acordo com essa hipótese, quando os aviadores erraram um alvo na ilha Howland, eles improvisaram uma pista de pouso no Recife de Nicumaroro. O avião acabou se afastando. Os aviões fazem isso às vezes, você sabe, deixando o Arhart sozinha na ilha. Bem, sozinha, exceto por nossos poderosos amigos crustáceos. Na década de 1940, as pessoas haviam se estabelecido na ilha e um sujeito desenterrou alguns ossos. No entanto, ele conseguiu encontrar apenas 13 deles, de um total de 206 possíveis, a quantidade total de ossos em um corpo humano. Então, para onde foi o restante? Você adivinhou! Nossos caranguejos ladrões podem ter gostado de um brinquedinho. As evidências indicam que os caranguejos têm a tendência de limpar a ilha arrastando coisas de volta para suas tocas aconchegantes. Ao longo dos anos, vários experimentos foram realizados para verificar se esses caranguejos têm um hobby peculiar de coletar ossos. Em um desses estudos, eles introduziram alguns ossos na ilha e mantiveram os olhos atentos. Em 15 dias, os caranguejos fizeram um buffet com eles. Em outro capítulo empolgante, nossos pesquisadores trouxeram cães da Canine Forensics Foundation para farejar a área ao redor de uma árvore de renas. Os cães haviam indicado anteriormente que alguém havia chutado o balde ali. Apesar de seus esforços, eles não conseguiram encontrar nenhum osso, mas ainda estão esperançosos. Afinal de contas, se a história nos ensinou alguma coisa, é que nunca devemos desistir. Essas teorias pelo menos têm algum respaldo científico. Mas, assim como acontece com muitos desaparecimentos famosos, também há teorias interessantes aqui. Amelia foi capturada por alguém? Ela e Fred eram espiões secretos que retornaram aos Estados Unidos com novas identidades? Uma das teorias mais malucas foi cuidadosamente colocada em um livro chamado Amelia Earhart Vive. O autor colocou a caneta no papel e argumentou que nossa amada Dama dos Céus não desapareceu no ar. Em vez disso, ela deu uma de Houdini. E é aqui que as coisas ficam ainda mais picantes. De acordo com esse livro, Amelia foi capturada por um governo estrangeiro. Felizmente, as autoridades americanas vieram em seu socorro. Após um esforço heróico, eles a transportaram para o programa de realocação mais clandestino de todos os tempos. Sua nova identidade? Ela se transformou em uma misteriosa dona de casa do subúrbio com o nome de Irene Boland. Mas, como em todas as boas histórias, houve uma reviravolta. O problema foi que Irene Boland já estava por aí, vivendo sua vida e provavelmente preparando um bom bolo de carne em sua cozinha suburbana, quando soube de sua nova identidade como uma Amelia Earhart reembalada. Obviamente, Irene não ficou muito entusiasmada com essa revelação. Por isso, ela se preparou e se posicionou contra as alegações, negando vigorosamente essa chocante troca de identidade.